Eu me chamo Isaac Bernasso, ator e diretor e quero mandar um grande abraço para você que está assistindo o Cameramundi. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a última coisa que eu quero, na minha vida, é magoar você. Liane, obrigado por estar falando com a gente. Bem-vindo a Curitiba, bem-vindo ao Festival de Teatro de Curitiba. Eu é que agradeço, eu estou felicíssima de estar aqui no festival. É a primeira vez que eu participo do festival, primeira vez que eu vou atuar no Guairão. Nunca atuei, já vim várias vezes a Curitiba, mas a gente sempre fez Guairinha, nunca atuei para um teatro tão grande. Vai ser uma experiência memorável. Eu vi vocês falando ali, o maior público da peça, né? Eu acho que sim, eu não me lembro de a gente ter feito essa peça em teatro tão grande. O máximo que a gente fez foi 1.200, 1.500 pessoas, acho que até a gente já fez. Mas 2.000 nós não fizemos ainda. Vai ser o nosso recorde. Chegar na direção do Guilherme Leme, como é que foi o início disso? Quem começou? O Caruso já montou essa peça há 20 anos atrás com a Irene Ravache. Depois ele remontou e agora tem essa nova montagem com o Guilherme dirigindo. E é uma nova leitura, né? É um outro espetáculo. Mas a gente começou a ensaiar logo no finalzinho da pandemia e estreamos em Portugal, no ano passado, em janeiro do ano passado. Fizemos quatro meses no Rio de Janeiro, em dois teatros diferentes. Fizemos dois meses teatro dos quatro, depois nós fomos pro Clara Nunes, fizemos mais dois meses. Fizemos em São Paulo, no Renaissance. Agora uma parada por causa da novela, terminando a novela dele a gente retoma a temporada. Uma mulher aqui. Entendeu? O que é isso aqui? O que? O que é isso aqui, gente? Olha o tamanho do pneu. O que é isso? O que pneu? Olha o tamanho do pneu. Eu não tenho o pneu. Eu não tenho. Era a posição que eu tava. Ah, ok. Então anda assim agora. Essa peça é uma comédia, uma comédia que tem uma comunicação absurda, um espetáculo extremamente simples, mas que também convida a refletir, que você se emociona muito. Então é um espetáculo que eu super recomendo. Eu garanto, garanto, vocês não vão se arrepender. Dani, obrigado pelo seu tempo e sempre muito bem-vinda, Curitiba. Muito obrigada. Obrigada, gente. Ela começa com um chupão aqui atrás. Um chupão aqui. Nossa. Aí ela vem descendo, ela vem descendo. Ela vem descendo. Meu Deus, quando ela chega aqui no meu caminho... Quando ela chega onde eu quiser, não me dirije que eu conheça o caminho. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Eu quero transar com você aqui agora. Eu também, eu também quero. Pera aí que eu vou ligar pra Leia. Não, não. Ai! Ah! Ai, meu Deus, de novo. Não, de novo. Pera. aparentemente... Não mexe, não. Ah! 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 Você não tem a estrutura. Ah! Você acha que você tem a estrutura pra viver uma relação erótica assim moderna? Três, com duas mulheres. Ah! Não tem estrutura pra isso, coitado. Ah! Pronto? Passou? Quero sair daqui.